Oiê, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar duas opções de mudanças pra gente fazer na gola. Não vou fazer ele em blusas fechadas, eu vou fazer em blusas que ainda estão em construção. O restante do passo a passo não preciso mostrar, já que o foco hoje é a questão da gola. E aí vocês podem adaptar tanto em blusas que vocês estejam cortando, quanto em blusas básicas que vocês tenham aí na sua casa e que vocês queiram customizar. Chega de enrolação, bora lá pro passo a passo. Bom, então aqui tá a parte da minha blusa, ó, frente e costas, e a gente vai trabalhar aqui na parte da gola. Então, pra isso, eu vou cortar uma faixa, aqui eu cortei uma faixa de um metro de largura, com 10 centímetros de altura. Vou dobrar no meio, passar uma costura em ponto alinhavo, bem na pontinha, ali numa margem de costura de mais ou menos um centímetro. E agora, a gente vai franzir essa faixa inteirinha, até dar a medida certa da gola. Agora, aqui com a blusa aberta, se a sua blusa já for uma blusa costurada e tiver fechada, não tem problema, dá pra fazer normalmente. E aqui eu posicionei por cima pra vocês verem, mas a gente vai costurar ela do lado de dentro, tá? Colocar ela costurando primeiro do lado avesso, depois vocês vão entender o porquê. Aqui, depois que distribuir bem, você já pode fechar as pontas e dar esse acabamento. Eu optei por fazer antes de costurar, depois que eu franzi. Franzi certinho, achei a medida, aí eu optei por fechar. Agora, a gente passa a costura. Ó, agora aqui ela tá do avesso, né? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar a tesoura, como é uma gola, todo redondinho, a gente vai dar vários piques ao longo de toda a gola. Como não tem nenhuma parte reta nessa gola, por isso que a gente dá os piques na gola inteira. Geralmente, só não precisa dar pique quando tem parte reta. E agora, com todos os piques dados, a gente vai virar pra pês pontar. Porém, se você preferir, se você tiver a dificuldade, você pode acalmar essa dobra, assentar melhor no ferro. Você pode fazer com alfinete, você pode fazer no ferro. Isso aí vai de acordo com a habilidade de cada um. E aí, a gente vai pês pontar ali, numa margem de mais ou menos um milímetro. Bem na pontinha mesmo. E aí, a gente vai pês pontar ali, numa margem de mais ou menos um milímetro. Tá prontinha essa gola. E olha só que charme que deu. E você pode fazer com qualquer peça. Agora, eu vou pra uma outra simulação de gola. Aqui a blusa ainda não tava montada. Então, dobrei no meio. A frente. Agora, com retalho de tecido. Cortei um retângulo. Dobro. E vou posicionar ali a dobra também em cima. Onde a gente vai marcar um revel pra essa gola. Coloca um alfinete, né? Pra segurar, pra não ficar dançando. E agora, eu vou cortar o mesmo formato da gola. Depois, eu viro. E aí, na parte de dentro, eu vou medir. Vou deixar um revel de mais ou menos cinco centímetros. Agora, a gente abre, posiciona a golinha ali em cima, ó. Direito com direito. Coloca os alfinetes. E em vez de passar uma costura simples, a gente vai desenhar como se fossem ondas. Ó. Inicialmente, eu vou fazer manual, mas depois eu optei por pegar um objeto redondo pra mostrar pra vocês. A gente marca só a pontinha ali. E a gente faz aquele efeito nuvem. Eu, pelo menos, sempre chamo desse jeito aqui. Risquei, deixando uma margem de costura, claro. Agora, a gente vai passar uma costura. Nesse formato, onde tá arriscado. Aqui, tem que costurar com um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de atenção. Porque não é uma costura reta. E agora, a gente vai cortar todo o excesso. Vamos refilar tudo. Depois, dá os piques aqui, bem na pontinha. Que é pra ficar melhor na hora de virar. E agora, sim, a parte mais delicada, a gente vira com cuidado. E depois, pra melhorar ainda mais a qualidade dessa viradinha, a gente passa no ferro. Onde você achar que precisa dar mais um pique, você vai lá e complementa e melhora essa parte. Ferro sempre ajuda. Já deu o resultado ali certinho. Agora, vamos pro acabamento do revel. Aqui, eu vou optar por fazer uma dobrinha bem delicada, de meio centímetro. E depois, passar também. Vou passar no ferro pra assentar. E aí, depois, passo a costura do lado da frente, né? Pra pegar bem certinho. E olha só o acabamento impecável que ficou. Do lado da frente, não. Perdão. A gente passa a costura na pontinha desse revel. E olha só o lado da frente, como fica lindo. Um charme, né? E aqui tá a blusa prontinha. E aí, o que vocês acharam? Eu confesso que eu amei. Esse daqui, vocês sabem, eu já fiz algumas vezes em barra, né? Em barra de saia, de calça. De calça não, em barra de bermuda, de shorts. E assim, em gola, eu nunca tinha feito. E amei demais. Achei que ficou super delicado. E assim como a outra também. Espero de coração que vocês tenham gostado também. Gostando, já sabe como é que funciona. Dá um puto aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você está chegando agora por aqui. E fique sempre, sempre com a gente. Beijo grande e até a próxima.